Olha, a Universidade Estadual aqui de Maringá está com a amostra de profissões direcionada para os alunos do ensino médio. E aí, você quer ser o quê quando crescer? Quer trabalhar onde? Venha ver a reportagem com Bruno Gerhard. Muita gente foi até a amostra de profissões da UEM. Alunos de várias escolas de Maringá e região puderam ter um auxílio na escolha de qual caminho seguir. Design, engenharia têxtil, artes cênicas. Todos os cursos oferecidos na universidade estavam presentes. Aproximar os nossos estudantes, principalmente secundaristas, que estão terminando o ensino médio, o terceirão famoso, e de ter um contato direto com as formações, as profissões. Então, cada estándar ele vai estar apresentando. É composto por professores e os monitores são acadêmicos daquele curso. Então, é uma aproximação para que ele vislumbre o perfil da sua profissão. E pela primeira vez, depois que foi criada, a amostra de profissões da UEM está acontecendo na semana que antecede as inscrições para o vestibular. Essa pode ser uma oportunidade única para os alunos definirem o seu futuro. O Pablo já decidiu. Vai prestar vestibular para a Direito, inspirado no pai dele, que também está fazendo o curso. Estava em dúvida em algumas coisas, mas essa amostra de profissão foi bem legal para ter certeza do que eu quero fazer. Valeu a pena? Valeu a pena ter vindo aqui e eu achei bem legal mesmo. Quem faz o auxílio dos estudantes são acadêmicos dos cursos de graduação e professores. Todos com a missão de passar um cenário real para quem está com dúvidas e também motivar aqueles mais jovens. E tem dado certo. Muitos alunos chegam aqui sem ter uma ideia do que é o curso. Às vezes pensam apenas nas específicas do vestibular, que são arte e matemática, e não se atentam para as outras áreas do conhecimento que a arquitetura e o urbanismo abrange. Que são todas, praticamente. E dá um tempo mesmo de conversar, passar para eles o que é o curso? Com certeza. Os mais interessados vão ficando aqui mais tempo, têm mais dúvidas, mas aqueles que têm só de visita, a gente resume o curso para eles, para saber se eles vão se interessar ou não. Ou seja, eles podem mesmo decidir aqui. Com certeza. Outra novidade é que este ano não foram entregues aqueles livretos com informações do evento. Tudo ficou em um aplicativo de celular e gerou uma economia de 15 mil reais, de acordo com os organizadores. O aplicativo tem uma síntese de cada curso, dos 60 cursos de graduação, a integralidade do curso, dentro de 4, 5 anos, e onde acontece. Lembrando que nós não só temos essa amostra, a amostra aconteceu nos campos da UEN, Goerê, Cianó, Cidade Gaúcha, Humarama. E para essa galera, quem sabe algumas dúvidas possam até ter ficado. Mas certamente eles saíram daqui com muitas informações que vão ajudar. Ah, é bem produtivo, porque a gente acaba sabendo um pouco mais do curso do que a gente é acostumado a ver só no terceiro ano, que é só voltado mais para o vestibular, e que a gente consegue entender mais um pouco em relação ao que a gente realmente quer fazer para a nossa vida.